Olá, tudo bom? Seja bem-vinda aqui neste lugar que a gente formou uma grande amizade virtual. Vou continuar contando a história de Maria da Penha sobre a Vivi Posso Contar. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, é simples, dê um stop aqui neste vídeo, clique na playlist aqui embaixo e assista a história por completo, porque é uma história muito palpitante, muito marcante, que conta a vida real de uma mulher que não sucumbeu à violência doméstica. Hoje eu vou continuar contando os problemas que Maria da Penha ainda enfrentava dentro de casa. Estamos entrando na reta final desta história, então preste bastante atenção. Maria da Penha, depois que chegou de viagem, já estava há três dias sem tomar banho. Marco Antônio falava que ele não tinha tempo para dar banho nela. E Maria da Penha obedecia porque, logicamente, ela continuava com o pavor daquele homem, obviamente perigoso. Um dia Marco Antônio saiu para trabalhar e Maria da Penha virou para as duas empregadas, aliás, os dois anjos da guarda dela e falou, me dá banho. Elas levaram Maria da Penha para o quintal, puxaram as mangueiras e deram um delicioso banho para ela, que ela estava precisando e muito. Um dia Marco Antônio, estranhamente e gentilmente, chamou Maria da Penha e falou, vou te dar um banho. Ela achou aquilo estranho, mas aceitou. E aí ele a levou para o banheiro do quarto do casal. Ele abriu o chuveiro e no que a Maria da Penha esticou o braço para tentar, para testar a temperatura, ela tomou um choque. Ela começou a gritar apavorada e chamou as duas empregadas, porque elas já estavam de plantão. Elas já sabiam que enquanto Marco Antônio estivesse perto dela, de Maria da Penha, elas tinham que estar sempre atentas. E aí ela começou a gritar e Marco Antônio falou, um choquezinho bobo assim, não dá em nada, não mata ninguém. Ou seja, Maria da Penha sofreu uma segunda tentativa de feminicídio. Obviamente que a família e Maria da Penha já estavam arquitetando uma rota de fuga para sair daquela situação de violência, de cárcere privado, daquele pesadelo. Um dia Marco Antônio avisou que ia viajar a trabalho e assim o fez. E Maria da Penha fez o seguinte, juntou as coisas dela, mandou as crianças para a casa dos pais e ela foi embora rumo à liberdade. Logicamente que ela não saiu assim, sem avisar nem nada. Ela se organizou, ela procurou um advogado e ela saiu de casa com a certeza, com a garantia legal de que ela não estaria abandonando o lar, não ia configurar abandono de lar. Ela foi para a casa dos pais, as crianças estavam eufóricas, muito felizes. E chegando lá, ela ligou para o Marco Antônio, ela descobriu o hotel que ele estava, ela ligou para ele e falou, olha, a partir de agora eu estou na casa dos meus pais e qualquer coisa que você quiser resolver, fale com os meus advogados. Marco Antônio ficou meio assim, meio assustado, porém continuou frio como sempre. E aí Maria da Penha começou a sua vida de liberdade. Porém, como na vida nada é fácil para uma mulher que sofre violência, ela começou a temer pela segurança da família dentro da casa dos pais. O que eles fizeram? Eles reforçaram a segurança da entrada principal da casa. E realmente essa medida foi muito acertada, porque um dia de madrugada, Marco Antônio apareceu lá na casa dos pais dela e começou a bater e gritar, falando que queria entrar. As filhas, as três filhas de Maria da Penha ficaram apavoradas e começaram a chorar. Maria da Penha falou para ele, vou ligar para a polícia. E quando ele percebeu que ela estava ligando para a polícia, ele foi embora como todo bom covarde. Gostou desse vídeo? Vai deixando seu like, me siga no Instagram que é Ligia Maria Palestrante. E não perca os últimos episódios desta série. Faltam apenas algum e você vai se surpreender, mais uma vez com a coragem desta mulher. Um beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.